Coisa boa! Um turista que passeava pelo refúgio biológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu, registrou o momento em que uma onça-pintada capturou um filhote de capivara e fugiu com a presa. Uma das capivaras até tenta correr, a gente consegue acompanhar nas imagens, mas não consegue alcançar o felino. O flagrante aconteceu ontem à tarde, viu? É claro, impressionou os visitantes. A Itaipu garante que o passeio é seguro e tem o acompanhamento de profissionais.